Vamos lá, Mistério! Só quem ama sente Tem maldade e covardia que nada explica Quando acaba a paixão o amor não fica Um grande amor nasce de um olhar Reúna a Deus, machuca e faz chorar E quando se perde um bem-querer Coração padece, chora e não esquece É grande o sofrer O amor vai chorar, vai sofrer Um adeus É tiro do peito que não tem jeito de defender É amor que é um mistério na vida da gente Mistério é sempre mistério, só quem ama sente Tem maldade e covardia que nada explica Quando acaba a paixão o amor não fica Um grande amor nasce de um olhar É um adeus, machuca e faz chorar E quando se perde um bem-querer Coração padece, chora e não esquece É grande o sofrer O amor O amor Vai chorar Vai chorar Vai chorar Vai sofrer Vai sofrer Um adeus Um adeus Um adeus É tiro do peito que não tem jeito de defender É tiro do peito que não tem jeito de defender É tiro do peito que não tem jeito de defender É tiro do peito que não tem jeito de defender É tiro do peito que não tem jeito de defender É tiro do peito que não tem jeito de defender É tiro do peito que não tem jeito de defender É tiro do peito que não tem jeito de defender É tiro do peito que não tem jeito de defender É tiro do peito que não tem jeito de defender